E pode repostar os seus vídeos antigos? Por exemplo, o vídeo que você postou um mês, dois meses, sei lá, cinco meses atrás Baixar esse vídeo e repostar aqui na plataforma? Não pode, gente, a plataforma entende, o algoritmo lê o teu vídeo e percebe que o teu vídeo é uma repostagem Toda repostagem aqui é, digamos assim, uma forma de você conseguir um engajamento fraudulento, vamos dizer assim O Quai não vai te pagar duas vezes pelo mesmo vídeo, mas não vai mesmo, não crie caso, não me xingue por isso É o Quai que não vai pagar, não sou eu que não quero que o Quai pague para você duas vezes pelo mesmo conteúdo O que você pode fazer é ver o vídeo, por exemplo, como eu faço constantemente, ver um vídeo antigo que deu muitas visualizações E regravar esse vídeo, atualizando essa informação, trazendo algum elemento novo, gravando de novo Mesmo que você gravar de novo o vídeo com basicamente as mesmas informações, não tem problema É uma gravação nova, você vai estar num cenário novo, num ambiente novo, numa roupa nova, num tom de voz novo Você vai falar de maneira diferente daquilo que você falou, da forma como você falou lá no passado Aí tudo bem, mas isso não é repostar vídeo, entendeu? Isso é regravar um conteúdo que já deu muito certo lá no passado, isso pode